Mó Pita Mó Pita Mó Pita Mó Pita DJ Piton A Bini Dosa Quando ela me liga assim com aquela lingerie gigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Vitor, esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chuca, ela falou por tudo que quer dar uma volta Bic de um patinho a júnior dominando tudo e empilhando a banda Manda a marcha na diaba, manda ela descer garrafa e fala que tempo a gente quer pelas colar Pessoal que não tá capa no olho, o gordo de beijosa agora tá salvando a canique Manda, manda descer garrafa e manda bico, tacar marcha pro bagulho, fica louco pra não acertar Eu vou mandar que é pra mandar, mandar do jeito certo, pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mó Pita Todo lugar que eu ir, me procurar, me querer, ponto a mim que eu sabia Mó Pita Pega a serra, vem se não copiar, porque os menor sabe fazer malote Compra casa lá em Maresia, tá colecionando hectares nobre Estica essa nave na pista, porque o gado hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente, com tudo que não canta pop Na melodia, ava-java, pega pesada e a lente na cena PM azul eu vou acelerar, indo buscar a louca de moema Tô deixando vinho que não vai embaçar a revolução dos garotos Pobrema, 20, 24, cheguei pra ficar aí pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar, querendo se envolver de noite Na vila vai esperar, que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular, manda o off no giro louco Cadu vai confirmar, que isso é pita de doido Moffitamina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Moffitamina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, moffitamina Do lugar que eu ir, me procurar, me querer, pontual e que eu sabi Móffitamina, a bandida que desmereceu, olha lá Hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pra ela dar Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as loiras De qual que eu, para que não venção Se você emociona, tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Moffitamina, brisa na mim, brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi, zi Moffitamina, todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabi Moffitamina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Moffitamina, todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Moffitamina, todo lugar que eu ser zi Moffitamina, brisa na picadinha Moffitamina, brisa na picadinha Moffitamina, brisa na picadinha